São dois aplicativos criados por alunos e professores da Universidade do Estado do Amazonas dentro do Ocean Center, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar esses aplicativos. É o reitor da Universidade, o Cleinaldo Costa. Bom, então primeiramente vamos falar daquele que é voltado para os caloros, né? Aqueles que estão se inscrevendo aí para fazer o vestibular e podem ter acesso também às informações da Universidade. É um diálogo novo. A intenção da UEA é fazer esse diálogo com a comunidade, apresentar à população jovem esse produto voltado para o pré-vestibulando. Por isso, o pré-caloro. O aluno irá à Google Play, irá baixar o programa pré-caloro e a partir de então utilizar, navegar pelas aulas, localizar aulas de conteúdo de matemática, de português, de literatura, diversas outras atividades. E, eventualmente, poderá também fazer interatividade com os professores que desenvolvem estes produtos, que desenvolvem essas aulas dentro do pré-caloro. Além disso, também tem o Mais UEA, que é voltado para os próprios alunos aqui da Universidade? O Mais UEA é um aplicativo também baixável na Google Play e que permite que o aluno da UEA navegue por diversas atividades que são fundamentais na sua atividade diária. Ele consegue acessar o cardápio de restaurantes, fazer a crítica do cardápio desses restaurantes universitários. Ele consegue abrir o aluno online e saber suas notas em tempo real no sistema da UEA. consegue verificar o calendário acadêmico, as atividades de provas e o que mais houver. E tem diversas notícias que aparecem como pop-up ao momento em que ele abre o seu celular. Importante não se esquecerem que o prazo de inscrições do vestibular 2016 encerram-se em 31 de agosto próximo. Muito importante que os alunos se inscrevam, muito importante que se preparem pelo pré-caloro e que venham conosco em fevereiro de 2017, Calouros da UEA. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Muito obrigada então pelas informações. Fique atento então ao prazo para inscrição que encerra no dia 31 de agosto. Naíne Carvalho para o AmazonSat. Aize-se. Aize-se.